E o centro de convivência, exatamente, a pessoa vai... Porque, assim, a gente tem que entender que ninguém vai parar na rua à toa. O Munhoz, que é um autor que eu estava me referindo ainda há pouco, ele fala que alguma coisa se quebrou para a pessoa chegar na rua. Eu conheço a história de um homem formado, para você ter uma ideia, formado em letras, em teoria teatral, fez parte de um espetáculo dos anos 80 que fez muito sucesso, espetáculo de entretenimento, a sua área de teatro, já conhecia ele. E esse homem, o que acontece? Ele tinha uma vida organizada, casado há 23 anos com a sua esposa. O que houve na vida dele que ele foi parar na rua? A esposa abanheceu com dor de cabeça e a gente tenta dar a solução caseira. O que ele fez? Comprou comprimido, deu coristina, esse remédio de dor de cabeça, aspirina, enfim. No final do dia, ele começou a perceber uns sintomas que ela começou a ter o rosto ficar meio torto. Aí que ele atinou para a possibilidade de um AVC, levou para o hospital, era de fato isso. Enfim, no dia seguinte a esposa faleceu, porque ficou muito tempo. E esse homem surtou, foi parar na rua e foi uma pessoa que nós conseguimos trazer de volta. Ele ficou há alguns anos na rua e ele disse para mim assim, Sidney, a pior sensação para quem está na rua é a sensação de invisibilidade. A gente se sente invisível, as pessoas pulam a gente. É, passa e... E aqui no Centro de Convivência eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Só o fato dele poder conversar, e a gente deixa bem claro que não é um trabalho romântico, é um trabalho que tem todo um acompanhamento técnico, porque não adianta você ir só com bondade, porque você mata o cara de bondade. Tem que ter uma estrutura técnica, porque aquilo é um processo de recuperação cheio de idas e vindas. O cara cai, volta, levanta, o alcoolismo, drogas, enfim. O crack agora que está devastador... É, que nem estou querendo fazer essa, internar, obrigando eles serem internados de qualquer forma para poder se tratar. Enfim. É, uma coisa que a gente tem muita preocupação, porque isso pode virar uma máquina higienista de tirar pessoas para a Copa do Mundo e para os eventos internacionais. Não, isso eu já estou vendo de cara uma coisa assim. Agora, por outro lado, a gente entende também que, às vezes, a pessoa está tão devastada pelo vício que esse direito de ir e vir, às vezes, não está tão seguro. Eu vi, tem uma reportagem que até um dependente disse mesmo, olha, eu prefiro que me peguem a força, que me levem, porque eu já não tenho... eu não sei mais o que fazer comigo. Eu tenho muita preocupação com essa política, porque ela pode se tornar uma política perversa. Ela é muito conhecida, ela tem que ter todo um acompanhamento. E essas pessoas precisam estar em equipamentos realmente preparados para atender essa demanda, para não virar depósito de gente escondida no momento de grandes eventos no Rio de Janeiro. Essa é a nossa maior preocupação, essa é a nossa militância, a gente vem lutando para isso não acontecer. Agora, nessa ressignificação, com acompanhamento técnico, às vezes, você escuta, a gente tem que acostumar com isso, às vezes, o cara não quer sair da rua, como também eu não quero parar de fazer teatro. Sabe aquele o querer? Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava na Fundação Leão 13, a gente acompanhava os grupos religiosos. Foi uma ideia do presidente, do Edivaldo na época, uma sacada dele. Já que os grupos religiosos faziam isso, a gente vai junto, tira o documento, aproveitava que eles tinham uma concentração de pessoas, a gente acompanhava. Aí eu lembro que uma vez, uma pessoa de rua, uma mulher, no Largo do Catete, falou assim, poxa, sopa de novo? Aí uma mulher que estava dando, muito bondosa, falou, poxa, a gente está dando e ainda está reclamando. Eu falei assim, a senhora come sopa todo dia? Ninguém come sopa todo dia. Então, é uma questão de você ter gosto. Eu lembro de um outro também que falou assim, ah, não, não quero camisa amarela, não. Não tem uma camisa de outra cor? Agora, tu vê, está ganhando e ainda está reclamando. Eu falei, você usa camisa de cor que você não gosta? Então, as pessoas que cuidam dessa população esquecem que são seres humanos com seus gostos, com seus desejos. Se você não respeita isso, você não vai fazer um trabalho de qualidade para essas pessoas. Exatamente. Se você não se apropriar da realidade dele, você vai estar fazendo caridade para você. E a gente acredita em solidariedade. Caridade é uma coisa muito hierarquizada de cima para baixo, não é? Eu vi uma charge, foi até onde, que estava colocando a foto, aquela foto clássica do Jesus, de Nazaré, daquele seriado que passou. Do Franco Zé Filho. É ele no meio, aí tinha vários pastores daqui da Universal, outros não sei o que, e ele dizendo assim, peguem tudo que vocês têm e doem para os pobres, não sei o que, não sei o que lá. E você dizia, olha, aí todos eles dizem, o que? Você está maluco? O que é esse cara, esse pegadinho? Eu vou fazer aquilo lá para lá. O que é você está louco? Aí teve gente comentando, não, olha só, hoje em dia isso não é possível. Gente, vou só dizer, o cara que está no meio, é o Jesus, é o cara, é coisa e tal. Então você está dizendo que ele está errado? Não, e o conceito disso, o que ele está querendo dizer? Que para se vivenciar o que ele pregou, é o despojamento. Não quer dizer que todo mundo vai ser mendigo na rua, mas é o despojamento, o que não está acontecendo com esses grupos que estão aí cada vez mais ostentando. Eu queria que você passasse agora uma mensagem para a galera, você está com a peça aí, agora a gente está meio que encerrando aqui, mas já abrindo uma brecha para o próximo programa, porque a gente tem muita coisa aqui para falar e é sempre, o papo aqui com a gente foi um papo bem bacana. Foi mesmo. Eu queria agradecer primeiramente esse espaço que você abre, em que a gente pode falar do que está fazendo, da arte de base, né? Eu acredito muito numa arte de base, em que você vai lá e pega aquele jovem que às vezes não, como aconteceu comigo, sem nenhum referencial de nada, um jovem como outro qualquer, e de repente você faz com que essa pessoa passe atenção de maneira diferente a partir da ferramenta da roda. Eu tenho um espetáculo, que é a roda, estou voltando com ele agora, de quinta férias, estamos em cartazes lá no Teatro do América, em mês, agora estamos retomando, vendo pauta, que é o espetáculo A Roda, é uma comédia inocente, que comunica com a linguagem do absurdo, e eu, texto e direção meu, é com Adriana Derrú, fazendo um belíssimo trabalho junto com o Humilho Romano, quem assina a luz é o Arthur Souza, a sonoplastia é o Nino Césio Paulo Roque, e a gente está voltando com esse espetáculo, é um trabalho com base na teoria da transposição, tem um livro publicado, que se chama Teoria da Transposição, uma teoria que eu venho desenvolvendo já ao longo de algum tempo, e esse é o primeiro espetáculo que a teoria é usada, depois que foi sistematizada e virou um livro, né? Eu fizemos um espetáculo há dois anos atrás, que já usamos muito referencial dela, mas esse é o primeiro espetáculo que a Companhia do Bode se debruça sobre a teoria e usa ela como referência para a montagem, linguagem do espetáculo. Pô, legal, eu vou ver se de repente a gente consegue armar, de repente a gente chega lá e consegue entrevistar, conversar com os atores, conversar com a equipe, a gente faz uma coisa bem diferente. Seria um prazer, seria um prazer. Pô, Cilindro, é um prazer. Prazer em você aqui no programa, tá? Qualquer coisa que você quiser, novidade, passar, pode jogar aqui para a gente, que a gente está com as portas abertas aqui para você, tá bom? Eu, em nome de todos que trabalham com arte, agradecemos. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho